Olá pessoal, vou mostrar para vocês os brindes que eu ganhei de venda, tá? Eles colocaram tudo espalhado, eu tenho colocado uma caixinha separadinha, mas eu já separei o que eu vendi, o produto que eu comendei para mim, e eu acho que é isso mesmo, acho que são esses produtos que eles mandaram de brinde. Mandaram para mim esse show desodorante para sapatos, aqui é um frasco assim, e o sifão, gente, vem separado, você tem que tirar aqui e colocar o que tem, e vem essa caixa. Vem essa paleta de maquiagem, que eu vou vender, porque eu já tenho dela, na minha coleção de paletas, e eu vou vender no preço da promoção, é 16 dólares, que eu vou vender o preço dessa paleta. Veio esse, essa máscara aqui para cílios, da marca Davon, da linha Love, quer dizer, ela é a prova d'água. Veio esse perfume aqui, Mar e Amor de Bolsa, da pequenininha. Esse Raikou Intense também, que é de bolsa, tá vendo? São pequenos. Então, a gente já deu aberto a minha parte aqui, antes, para poder mostrar para vocês. Perfume em creme, Farway. Não me curto muito, então, eu não vou usar, já vou colocar para venda. E Mari, esse Mari aqui, também em creme, perfume em creme, Mari comum, né? Então, eu vou vender isso tudo aqui, porque não é produto que eu não uso, tá, gente? É a New Power Zero. Body Lucho Farway, rosa. Body Mist Farway. Perfume para o corpo, acho que aqui é uma coisinha brilhante. Assim, deixa a sua pele radiante, dá aquele glow, né? Para o corpo, tá vendo? Body. Tem também aqui, também, o Farway Infinite. Intense. Todos os produtos eu vou vender, que eu tenho de brinde, pelas vendas. Como eu prometi, aqui estão os brindes que eu ganhei. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você é revendedora aí no Brasil, porque a maior parte dos meus inscritos são do Brasil. Diz aí se vocês ganham, costumam receber produtos assim, de brinde da Avon. Ok? Então, é isso. Beijo, tchau!